Olá, vestibulandos, eu me chamo Célio, sou diretor pedagógico da oficina do estudante e hoje estou aqui para comentar sobre o primeiro dia da segunda fase do vestibular da FUVEST. É uma prova que aparentemente, no caso da redação, foi mais fácil do que a do ano passado. Enquanto o ano passado nós tivemos o tema política, que muitos alunos consideraram abstrato e difícil, esse ano o tema foi consumismo. É um tema relativamente próximo a todos os estudantes de ensino médio, que discutem isso em diferentes momentos da sua vida escolar. Só que o tema da redação do ano passado, na FUVEST, era bem mais delimitado do que o desse ano. No ano passado nós tínhamos uma coletânea com posicionamentos claros sobre a participação política e sobre a questão da dissertação, que era política necessária ou dispensável. Esse ano nós não temos uma frase nesse sentido, o tema é claro que é consumismo, e aí o aluno pode ter enfrentado alguma dificuldade em estabelecer um recorte para montar uma dissertação com a estrutura tradicional de um texto dissertativo, que não é uma estrutura livre, muito pelo contrário, tem regras bem claras na hora de concluir o seu trabalho. Então, aqueles estudantes que definiram um percurso para tratar do consumismo com argumentos problematizando o tema, esses estudantes devem ter feito uma boa dissertação. Aqueles estudantes que despencaram a falar sobre o consumismo sem estabelecer um recorte, um fio condutor bem claro, devem ter feito um texto até com alguma qualidade, mas fora dos padrões específicos da dissertação. Quanto às questões sem grandes novidades para o padrão FUVEST de segunda fase. Questões bem elaboradas, que exigiam respostas, em alguns casos, trabalhosas, e o predomínio dos quatro livros novos na lista. Então, tivemos lá questões sobre memórias póstumas, sobre Tio, sobre Viagens à Minha Terra, e sobre o Drummond. Já tínhamos tido esses livros e os anteriores na primeira fase, agora predominaram os livros que entraram na lista do vestibular 2013. Com uma diferença, no caso dessas questões, com relação à primeira fase. Não houve uma cobrança de intertextualidade. Não havia muita comparação de uma obra com relação à outra. A comparação mais clara é do Drummond com o Machado, na questão de número 10. As outras questões com cobrança de aspectos importantes de gramática, mas sem nota de rodapé. Nada que um aluno tivesse que decorar para fazê-las. Uma prova de nível médio para difícil, dependendo da experiência de leitura de cada estudante. Amanhã estamos de volta para comentar o segundo dia de provas. Bons estudos, boa prova e até a próxima.